Um momento aqui de muita expectativa, todos nós estamos aqui apreensivos, mas muito confiantes de que será uma aventura muito gratificante. Sempre estar na selva é muito bom, nós que amamos a selva, estando no meio dela, nos sentimos em casa. E trazer nossa família para participar conosco também é muito importante. Aqui o Águia, a Lala e a Lorena, estamos todos aqui, primeira marcha da Lorena Guadalu, minha caçula de 9 anos. Ela está muito animada, vamos ver se ela dá conta do recado, né? Então nós estamos aqui nos preparando para o desembargo. Agora sim, estamos aqui esperando a lancha atracar, a nossa balsa, para descermos, iniciarmos a nossa trilha rumo a B4. São apenas 5 quilômetros através de selva, mas como vocês sabem, quem já participou sabe, que 5 quilômetros na selva é como se fosse 10 quilômetros. Muita subida, muita descida, então aqui a gente vai serrar junto ao nosso guia, que vai reunir novamente a nossa equipe. As equipes aqui, cada uma vão para o seu lado. É a nossa equipe B2. Vamos agora ver, ele vai fazer a contagem. Nós vamos sair desse local aqui e vamos entrar na selva. É importante o pessoal saber que não é obrigatório a partir do momento que entrar na selva, que vai ter que fazer os 5 quilômetros. Não, tudo aqui é devidamente planejado. Se a pessoa simplesmente desistir, tem um certo ponto, tem um local aqui a 2 quilômetros, mais ou menos, quilômetro e meio, não tenho bem certeza. Que a pessoa que desistir vai pegar uma outra trilha e rapidamente vai chegar na B4. Quem não vai fazer o percurso todo, eu espero que a minha equipe toda consiga e que a gente faça o percurso, que eu sei que tem pelo menos duas subidas. Ok? Dois morros para a gente subir. Então vamos agora pegar os bastões, que são muito importantes. Quem já fez, sabe, na hora que você está descendo, você segurar ali um pouco do teu peso para evitar de você escorregar, né? E também até na subida ele ajuda. Então esse bastão todo, cada um pega um e vai usá-lo durante todo o percurso. Então estamos nesse momento indo para o início da trilha para iniciarmos a parte da marcha através de selva. Oi, meu filho, o que foi? Lorena, é aqui, Lorena, ó. Bom, aqui nós estamos no início da trilha. Já estamos em contato direto com a selva. Nosso guia, o treinante aqui que é o nosso guia, mais o sargento, todos da equipe de selva do SIGS, instrutores e monitores, ninguém pode passar deles. Então, já orientei aqui a Lorena, minha filha, é caçula, ela vai aqui, eu estou logo atrás deles, e a Lorena está na minha frente. Então, já orientei a Lorena para ela colar neles, sempre pertinho deles, para não ficar aquele espaço que faz com que o pessoal que vem mais atrás fique o tempo todo correndo, e para aumentar a chance dela de chegar até o final. Não quero ter que chegar no ponto onde desvia para a base, e a gente ter que ir junto para lá, porque a Lorena não aguentou. Então, é um teste de fogo para ela, mas ela é muito guerreira, olha aquela aqui, ela está conseguindo. Então, eu acredito no potencial da Lorena, é uma menina que sempre me surpreendeu, e eu acredito que vai dar tudo certo. Então, ela vai na minha frente, eu falei para ela, cola no tenente. Ela passou até dele agora, volta Lorena. Fica aqui, aqui atrás do papai, tá? Isso, está tudo certo. Estamos seguindo. Vocês verem aqui que a vegetação ainda é aquela mata secundária, tipo o que a gente chama aqui de capoeira. A Lorena já foi para frente de novo. Lorena, volta Lorena, volta, volta, volta. É aqui ou porque já foi desmatado, já foi roçado aqui, indígena e, enfim, depois de outras ocupações, ou então é porque ainda está muito perto do lago. É uma área, talvez, que pode até ser coberta pela água no inverno. Por isso que tem sempre essa vegetação um pouco mais baixa, né? Tipo de capoeira. Tem muita palmeira, muito arbusto. Mas eu acredito que sim, que seja mata secundária mesmo. Isso aqui já foi derrubado. Ah, ninguém sabe há quanto tempo, né? E sempre foi roçado e de modo que as árvores nativas, árvores grandes, tipo castanheira, monguba, sucuba, itaúba, guariúba, maçaranduba, carapanaúba, não teve ainda a oportunidade de crescer novamente. Mas daqui a pouco nós vamos entrar na mata fechada. Olha aqui, ó. Viva a natureza! Vamos juntos! Estamos aqui continuando. Lorena está firme e forte aqui na minha frente. Lorena, vem, Lorena, vem para cá. Fica aqui, não fica para trás não, tá bom? Acompanhe o papai aqui. Ainda estamos aqui, ó, passando por alguns sítios, né? Alguns lotes aqui. Estamos dentro de áreas particulares, né? Mas já estamos praticamente à beira do famoso quadrado maldito, da área de instrução, né? Da área de instrução do SIGS. Nessa área funciona praticamente 100% dos cursos de operações na selva. da BR, é da AMZ, é DRN, é da rodovia AM10 até o lago por aqui, é quara. E nós estamos aqui tendo a oportunidade, eu e meus filhos, de participarmos desse grande evento, dessa marcha que tanto nos deixa com saudade, né? De um ano para o outro, e a gente aqui, sempre que pode, vem. Eu fiquei fora, participei em 2019, em 2020, eu não fui, eu não teve, na verdade, né? Por causa da pandemia. Em 2021, eu voltei a participar novamente, depois de ter ficado internado, com Covid, no mês de janeiro de 2021, mas quando chegou a época da marcha, meu pulmão já estava ali um pouco resistente, e eu pude participar. Não é fácil, é um pouco cansativo, marcha através de selva, é sempre muito cansativo, como eu falei, vai ter socavão, vai ter morro, vai ter subida e descida, mas a gente vai na luta aqui, tá bom? Então, estamos nós aqui, seguindo na marcha da saudade. Já andamos praticamente aqui um quilômetro, e chegamos aqui no ponto onde foi falado para vocês, que quem quiser desistir, vai pegar uma outra trilha e vai lá para a B4. Nós vamos seguir um pouco aqui nessa estrada, e vamos pegar novamente a trilha para fazer o percurso, propriamente dito, através de selva. Aguarda aí, por favor! Pode aguardar aí! Aqui, olha! Para, Flor, para! Essa estrada é boa, rapaz! Vai lá, Flor, encosta! Vai lá, Flor, encosta no tio lá! Cuidado aqui, pessoal, não precisa ter pressa, cuidado para não ter nenhum acidente aqui nas casas. Flor, segura a duas na lateral, vai! Pode ir! Vai! Vem com calma! Isso, muito bem! Está melhor do que eu! Vai, Flor! Muito bom, Florzinho! Vai lá, Flor! Vai lá, Florzinha! Encosta lá, encosta lá! Dá um pouco de cansaço, subindo essa escada aqui, mas já estamos chegando. Aqui já estamos na floresta, realmente, na mata nativa, barro vermelho, folha, camada de folha bem espessa, né? Chão molhado, umidade da noite, muita palmeira, muita, muito marajá, muita mombaca, muita sororoca, e agora sim! Então, estamos passando aqui, pegando a trilha agora na selva fechada, e vamos em frente, que ainda temos quatro quilômetros pela frente. Andamos aqui um quilômetro, ali até aquele ponto ali que dividia a área de selva da área de capoeira, e também naquela trilha onde o pessoal tinha que que podia seguir, desistir, seguir lá para a base. Senhores, aqui à esquerda dos senhores, uma árvore de aquaricuara, que é muito utilizada na região norte para a confecção, para se fazer de poste, para utilizar como esteio em algumas residências, porque tem uma durabilidade fantástica, se ela tiver, se ela for receber um tratamento específico, dura cem anos essa madeira aqui, essa árvore, madeira dessa árvore, ok? Caricuara, casa do Acari, Acari é o peixe, e quara quer dizer casa. Isso na língua indígena, daqui da região, pois é, ainda temos cinco quilômetros pela frente, vamos seguindo aqui, muita palmeira, muita pé de jauri pequeno, muita jaci, muita palha branca, muito urbim, serve também para cobrir casa. Vamos em frente, vamos lá, Florzinha. Vai em frente, Flor. A Florzinha aqui com a sua mochila, bem, bem, chamativa aqui na floresta, para andar na selva, tem que ser uma mochila camuflada, mas a da Flor não, ela escolheu essa mochila, é a mochila dela, e ninguém pode falar nada. Vamos em frente. Estamos agora chegando a mil e quinhentos metros, é isso aí pessoal, depois de um tempo sem gravar, depois de duas subidas, muito cansativas, eu pensei que a Flor não ia aguentar, olha a Flor aqui na frente, já estamos próximo do final, já estamos saindo na trilha, na clareira, da B4, após cinco quilômetros estamos chegando, tem um tapirinho de instrução, pode encostar meu amor, vai, pode ir, não atravessando não, leva ele direito, chegamos, 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 sejam bem-vindos a B4, base Pedro Teixeira, para ou continua? Se quiser, pessoal que é voluntário para fazer a segunda volta, me acompanhe, vamos fazer o contrário agora, vamos tirar uma foto ali, a gente fica tonto, então amigos, é isso aí, chegamos no final, a Lorena chegou muito bem, parabéns para a Lorena, parabéns para o Adria, parabéns para todos nós, estamos aqui na B4, comemorando o final da Marcha da Saudade, muitas pessoas aqui, agora vai ter o lanche, vai ter uma comemoração aqui, vai ter o almoço, e logo em seguida, nós vamos nos dirigir para, novamente para a lancha, para o bar, e assim aconteceu a Marcha da Saudade 2023, nós estamos agora, já almoçamos, já descansamos bastante, tomando suco, tomamos suco, comemos bastante fruto, e agora vamos nos despedir da base, Pedro Teixeira, é aqui a famosa B4, durante muito tempo, a gente ficou aqui, eu fiquei muitas vezes aqui, e agora estamos já embarcados, estamos saindo da B4, da base Pedro Teixeira, para quem não sabe, Pedro Teixeira foi um militar português, que nasceu no final do século XVI, e já no século XVII, ele já estava por aqui, no Brasil, ajudando a expulsar os franceses do Maranhão, depois ele chefiou uma grande expedição, que subiu o rio Amazonas, tomando conta dessa região toda, então foi ele, que foi o primeiro português, representando ali Portugal e Espanha, já que estávamos vivendo a União Ibérica, quando o rei português tinha morrido, e aí Portugal passou para a coroa espanhola, mas isso a Espanha abriu a guarda, e essa área toda aqui, que era da Espanha, os portugueses começaram a tomar conta. Bom, agora daqui nós vamos voltar para a Vila Puraquecuara, e de lá vamos pegar os ônibus, e vamos retornar para a B5, que é onde fica o quartel do Sig, está ok pessoal? Bom dia a todos, boa tarde, já três horas da tarde estamos retornando, foi um dia maravilhoso, foi um dia muito especial, inesquecível para a criançada, e para todos nós, que amamos a selva, agora vamos retornar, curtir mais um pouco aqui da B4, e um pouco mais aqui do nosso lago Puraquecuara, os amigos aqui velhas onças se confraternizando, e todos que participaram dessa marcha, muito felizes, e todos já dispostos a participar novamente, aqui meu filho Adrian, olhando aqui, curtindo a paisagem, ele e a Lorena. Então é isso, esperamos que todos tenham gostado do vídeo, e até a próxima! Céu! Céu!